O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que é inconstitucional a tese da existência de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foi um julgamento histórico, mas os ministros ainda precisam estabelecer a forma de indenizar quem ocupou de boa fé terras indígenas e vai ter que deixar o local por causa de futuras demarcações. Os indígenas não tiraram os olhos da sessão, dentro e fora do plenário. Eles são contrários à tese do marco temporal que estabelece que indígenas só poderiam reivindicar a posse de terras que ocupavam ou disputavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O julgamento começou em 2021 e foi suspenso diversas vezes. Em seu voto, ainda em 2021, o relator Edson Fachin votou contra o marco temporal. O ministro Nunes Marques abriu divergência. Segundo ele, a Constituição fixou um prazo para a definição de quais os espaços físicos ficariam sob o uso exclusivo dos indígenas. O ministro Alexandre de Moraes propôs um meio termo. Votou contra o marco temporal, mas sugeriu ampliar as compensações praticadas hoje. Por exemplo, indenizar produtores rurais por toda a terra adquirida regularmente e de boa fé. Essa indenização seria condicionante para a demarcação. Hoje, a Constituição só permite indenizações por benfeitorias realizadas na terra. Moraes também sugeriu a possibilidade de oferecer às comunidades indígenas terras equivalentes em outras áreas do país, se já existir uma ocupação consolidada. No fim de agosto, o ministro André Mendonça seguiu a divergência de Nunes Marques e votou a favor do marco temporal. Defendeu a necessidade de prevalecer esse entendimento sob argumento de que trouxe segurança jurídica. Não se pretende com isso negar os lamentáveis e aqui registrados acontecimentos históricos que desafortunadamente perpassaram de maneira efetiva as relações entre indígenas e não indígenas. Não se trata de negar as atrocidades cometidas, mas antes de compreender que o olhar do passado deve ter como perspectiva a possibilidade de uma reconstrução do presente e do futuro. Entendo eu que esta solução é encontrada a partir da leitura que faço do que foi o texto e a intenção do constituinte originário de trazer uma força estabilizadora a partir da sua promulgação. Cristiano Zanin deu o terceiro voto contra o marco temporal 3 a 2 e, diferentemente de Moraes, defendeu que a avaliação da indenização ocorra num procedimento independente, sem impedir o andamento da demarcação. O ministro Luiz Roberto Barroso também votou contra e apoiou a proposta de Zanin, deixando o placar em 4 a 2 contra o marco temporal. Ontem, na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli deu o quinto voto contra o marco temporal. O ministro também defendeu que se estabeleça um prazo de 12 meses para o Congresso Nacional criar uma legislação sobre o uso de recursos naturais em territórios indígenas. Hoje, o ministro Luiz Fux foi o primeiro a votar. Deu o sexto voto que formou a maioria da corte contra o marco temporal. Fux afirmou que o direito dos indígenas à posse das terras que tradicionalmente ocupavam não se confunde com a chamada posse imemorial, ou seja, não atinge locais consolidados como cidades. O que se estabelece na interpretação teleológica sistêmica é que as áreas ocupadas pelos indígenas e aquelas áreas que guardam ainda uma vinculação com a ancestralidade e a tradição dos povos indígenas, ainda que não estejam remarcadas, elas têm a proteção constitucional. Depois desse voto, houve comemoração dos indígenas que acompanhavam tudo pelo telão. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator Edson Fachin, sete a dois contra o marco temporal. Carmen afirmou que a sociedade brasileira tem uma dívida impagável com os povos indígenas e que a Constituição estabeleceu expressamente os direitos fundamentais dos indígenas a qualquer tempo, sem um marco temporal. O constituinte de 1987 e 88 buscou ver o indígena com o olhar dele indígena e não com seu próprio olhar de autor da lei. A dignidade do indígena não está em se espelhar e imitar o não indígena, ou sequer a outra etnia, mas em ser igual na humanidade, de ser gente, respeitado e tendo a integridade de sua cosmovisão garantida, assegurando-se então o respeito à sua dignidade étnica, à sua identidade, enfim. O decano, ministro Gilmar Mendes, também foi contra o marco temporal. Gilmar defendeu a necessidade de indenizar previamente produtores rurais que adquiriram áreas de boa fé, mas que venham a ser demarcadas. E seguiu Dias Toffoli sobre a necessidade de regulamentar a exploração de recursos naturais em territórios indígenas, para que os indígenas sejam independentes e tutores de seus destinos. É claro que há de se fazer dentro de contextos gerais, mas me desperta muita curiosidade o fato de até hoje não se ter autorizado a exploração que os libertaria, libertaria os indígenas dessa dependência do próprio Estado e talvez dessas ONGs, que nós estamos cansados de ver mundo afora, que se faz exploração de riquezas sem danos ou com contenção de danos ao meio ambiente. A mim me parece que há uma concepção segundo a qual os indígenas ficam com o direito a bastante terra. É o direito também de viverem empobrecidos nesse país rico. A presidente da corte, Rosa Weber, deu o nono voto contra o marco temporal. Uma coisa para mim é absolutamente certa. A conclusão é de que as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, segundo a Constituição, guardam pertinência com as formas tradicionais de ocupação e não com posse memorial. E com relação a isso, não vejo qualquer discrepância. Depois de 11 sessões, o julgamento chegou a 9 votos a 2 contra a tese do marco temporal. Falta agora o plenário chegar a um consenso sobre como serão as possíveis indenizações em caso de demarcação. A decisão final do STF terá a repercussão geral, ou seja, vai ter que ser seguida por toda a justiça. Pelo menos 226 processos em instâncias inferiores aguardam o resultado do julgamento. A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária disse que o resultado do julgamento traz insegurança e que espera que o Congresso Nacional legisle sobre o assunto para reestabelecer a segurança jurídica. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que participava de um encontro na ONU, comemorou o resultado do julgamento. Foram tantos anos de muitas lutas, muitas mobilizações, muita apreensão para este resultado, porque é sim o resultado que define o futuro da demarcação de terras indígenas no Brasil. Lembra de conferir a bagaceira da inscrição aí, isso ajuda a gente bastante, pois somos novos nessa bagaceira aqui, sacou? E lembre-se de comentar, o que é muito importante, porque aqui somos um canal de discussão, discussão, de discussão política, a gente vê as notícias e a gente comenta e discute sobre elas aqui, pode crer, lembrando então o que? Que o que importa é os fatos, não importa o que esse louco aqui acha desses fatos. Estado de violência!